Oh, me vi sensação Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Eu quero ouvir, vai! Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei por que, por te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, só nas estradas do sul A tua imagem deixa o céu azul pelo horizonte Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Lima Cedês, o Moral do Camará Aonde andará você, amor? Vai, coladinho, coladinho, vai Vai, coração De Santana Santana Não sei por que, por te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serra, só nas estradas do sul A tua imagem deixa o céu azul pelo horizonte Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Preciso tanto te encontrar Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Preciso tanto te encontrar Quero ver toda essa galera, Nina, vai! Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Eu estou apaixonado pela menina do asfalto Aonde andará você, amor? Tá dentro de toda a galera aí, cadê? A galera da cachaça Coladinho, coladinho, vai! Coisa boa, hein, gente? Bora bebê, meu povo! Cadê o gritão de solteiro? Vai, vai! Coladinho, ei! Eu quero ouvir, hein? Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei Viva Cedês, o moral do camará De joelho, eu fico com o teu pé Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Não vai comigo, só que eu digo Se eu te perder, vamos morrer de paixão Vai, 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 vai Diz que não vai Canta, santa, nem vai Fica comigo E faz as malas Abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Vai, vai, dança Dança, boladinho Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei ver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, só que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as malas E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica com... Se eu te perder, vou morrer de paixão Te faz as malas Abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Vai, vai, dança Bora dançar Toma, latinho Toma, latinho Bora, santarém Os corações Vai, vai, vai Quem tá feliz Eu grito, vai Ao pegar esse avião Bora, santarém Vai, vai, vai Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Ô coração Eu quero ouvir, eu quero ouvir Ao pegar esse avião Eu quentiu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Ele já saiu do chão Eu só queria te dizer Cantei! Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Quem tá feliz dão vitão pra mim aí vai Meu amor me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus sobrevivir Eu só queria te dizer Lima Cedês O Moral do Camará Canta, Canta, Canta Santarém Eu amo você Eu amo Vai forte, vai! Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Bora! Dançando Coatinho Coatinho Maravilha, gente! Meu amor me arrependi Eu amo você E pra longe de Coisa de Deus sobrevivir Eu canto agora pra dizer Quero ouvir Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Quem tá feliz, dá um gritão aí Eu vou chamar a rainha da sofrência Pra cantar aqui no palco por vocês Raquel Esteclado Viguinho Sensação Pra mim é uma honra fazer parte desse DVD Viguinho Bora Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Bora, viguinho Tanto reservado pra gente se amar Que esse amor exista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Eu tô comendo o que sonhei pra mim Lima cedei Bora, viguinho Vamos fazer a dancinha agora, viguinho Camarás Bracinho pra cima Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Canta Santarém, canta Santarém Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Por que, viguinho Por que, viguinho Você é um sonho Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Bora, Santarém Raquel, Raquel, despeclado Viguinho, sensação Pra mim é um prazer enorme Fazer parte desse DVD, viguinho Bora Canta comigo, Santarém Vai Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Que é linda Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fim A docinha A docinha O teu corpo é viajar no céu Beijar a tua boca O seu sonho lindo Santarém Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim 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 Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem me amar, vem pra mim 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 Deus vai me guiar Canta com o coração, canta com o coração, vai Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida de mim Saltarei, canta comigo, vai Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Deus vai me guiar Deus vai me guiar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Eu vou buscar meu coração Eu vou buscar meu coração Bora beber aí, gente Vem, baladinho, bora Vem, baladinho, bora Vem, baladinho, bora Vem, baladinho, bora Vem, baladinho, baladinho Vem, baladinho, cachaça Vai dar um gritão Todo mundo liga a lanterna do celular Joga a mãozinha pra cima Liga a lanterna do celular Todo mundo Santarém Vai ficar marcado na história de Santarém Todo mundo Pra lá Pra cá Vai Vai Se for pra chorar Obrigado, gente Tá vindo, tá vindo Joga a baixinha Um dia na beira Um dia na beira A mulher mais linda que eu tive pra mim Estou assim Volto a sorrir Eu quero ouvir todo mundo, vai Se for pra chorar Se for pra beber Lima C10 O moral do camarada Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Eu rio, eu rio Se for pra chorar Se for pra beber Se for pra beber Eu bebo Se for pra te ter Eu bebo Só assim Volto a sorrir Um dia na beira A mulher mais linda que eu tive Se for pra mim Pra mim Estou assim Volto a sorrir Volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Se for pra beber Eu bebo Se for pra beber Se for pra beber Se for pra beber Eu bebo Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Volto a sorrir Quem tá feliz Dá um gritão Aê Joga a mão pra cima Vai Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Bora beber Meu povo Ai Doração Obrigado Gente Pelo carinho E o rejeito Trapajós Aquele beijo Pra todos vocês Que tão no meu show Ai Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já cresceu Lima Cedês O moral do camarada E nada de você chegar Só me resta fazer É o quê? Beber Doer Chorar E me diga Por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé De caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho E eu sei te amar Cadê? 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 O que será que aconteceu? Chegou a pensar Que teu amor Não sou mais eu Santarei Virei E agora eu vou inventar Pois sem você Só sei beber Doer chorar Roladinho A galera da cachaça Caiu Bora Roladinho Roladinho Vai Bora beber Meu povo Beijo meus amores Liga meu amor E me diga Por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Roladinho Roladinho Só não quero ficar Quem tá feliz Canta comigo Eu quero ouvir Cadê? Roladinho O que será que aconteceu? Chegou a pensar Que teu amor Não sou mais eu Virei E agora eu vou inventar Pois sem você Só sei beber Doer chorar Cadê você? Cadê? Cadê? O que será que aconteceu? Chegou a pensar Que teu amor Não sou mais seu Virei a noite Nesse bar E agora eu vou inventar Pois sem você Só sei beber Doer chorar Olá! Obrigado, Santarei! De coração Um beijo pra todos vocês Vai! O show é de vocês, né? Eu quero todas as comunidades Estão aqui com a gente Vejo pra todos vocês Coração, hein? Joga! Joga a mão pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai! Bora bebê! Vai, 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 vai Não tem ser humano, mundo que possa segurar o modo Que eu tô sentindo, tudo que eu faço Lima Cedês, o moral do camarada Saudade de você Saudade de você Saudade de você Já bola joga bem baixinho Eu quero me saltar e cantar comigo, vai Arruma mala É morar pra você Arruma mala É morar pra você Esse bebezinho aqui é você Esse bebezinho aqui é você Eu quero me saltar e cantar comigo, vai, 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 vai Não tem ser humano, com mundo que possa segurar uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade Saudade de você Saudade Só quem tá feliz Canto com o coração Canto com o coração Canto com o coração, quero ouvir Arruma mala Arruma mala e vem morar mais seu Esse bebezinho aqui é você Esse bebezinho aqui é você Arruma mala e vem morar mais seu Arruma mala e vem morar mais seu Arruma mala Arruma mala Esse bebezinho aqui Esse bebezinho aqui é todo teu Arruma mala Vale, vai, 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 vai Bora, soltar Arruma mala Hora Beba, bebê, vem Quem tá feliz não gritam aí Cadê o grito dos homens, cadê? Aquele homem fiel Aquele homem que nunca traiu a sua mulher Aquele homem que nunca foi no cabaré Joga a mão pra cima, só que é feio aí, vai Vai, pra lá, pra cá, pra lá Bora bebê, meu povo Eu sou um homem de uma mulher só Como é que é? Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero, só, só, só Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou pro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, vá Vai, minha felicidade é ela Ela é o meu amor Lima Cedês, o moral do camarada Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Vai! Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sou pro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, eu choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa, vá Todo dia, minha felicidade é ela Quem? Quem? Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xodó Eu sou um homem Eu não consigo ser feliz sem meu Agora eu vou pegar a verdade dos homens Cadê o grito dos homens fiel aí? Cadê? Olha na cara da sua mulher Olha na cara da sua mulher Na cara da sua namorada Você fala pra ela assim, ó Eu te amo, meu amor Eu nunca te traí Sabe por quê? Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Tem mulher fiel aqui? Aquela que gosta da cachaça Agora você olha na cara do homem safado Fala pra ele assim, eu te amo, cachorrão Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Peguei no sensação Que soltarei Pro mundo Colatinho no mar Vai, vai, vai Bora, bebê, trem Dança Colatinho no mar Ai, bebê, bora Quem tá feliz, dá um gritão aí Só felicidade, meu Deus Bora, Santarém Bora, bebê, meu povo Vai Vai Hoje eu te procurei Foi pra dizer Que em vão eu já tentei Tudo pra te esquecer Eu sei que você tá só Vão você Então pare e pense melhor Volta pra mim, paixão Deixa de fazer sofrer Quem te ama Lima Cedês O moral do camarada Deixa de ver receber Nossa chama Deixa de fazer sofrer Quem te ama Me veja e venha acender Nossa chama Amar Bem me quer Ou não me quer Perto de você Bem me quer Ou não me quer Me iludir pra quê Bem me quer Ou não me quer Em teu coração Em teu coração Me veja e venha acender Me veja e venha acender Nossa chama Amar E deixa de fazer sofrer Quem te ama Quem te ama Me veja e venha acender A nossa chama Bem me quer Bem me quer Não me quer Perto de Bem me quer Tu não me quer Me iludir pra quê Perto de você Bem me quer Não me quer Em teu coração Em teu coração Em teu coração Bem me quer Em teu coração Em teu coração Do tapajóis Beijo meu sabor Me quer E vai Meu sabor Um sabor Do tapajói Vai Vai Obrigado gente pelo carinho De cada um de vocês Coração Coração Ai meu Deus Obrigado Quem tá apaixonado, dá um gritinho aqui, vai Quem é fã do biquíni, dá mais um gritinho, vai Faz o coração pra mim Olá bebê, meu povo, foi amor Vai Ai coração Quem ama ou existia, eu já sabia Sonhava tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra amar todo dia, ser a tua companhia Se apaixona a gente Lima Cedês, o moral do camarada E toca tudo por essa paixão Terê, só não queria agonia de estar Noite de dia, essa vida, passeia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Teu caminho pro meu Foi amor Amém, foi amor E o meu coração sentiu Meu coração Eu Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Obrigado, Santarém O Brasil tá assistindo Santarém Vai comigo, vem Eu só não queria agonia de estar Noite de Deus Noite de dia, essa vida, passeia sem te amar Se você pudesse um dia seu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Teu caminho pro meu E o meu coração sentiu Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Da falta que você me faz Foi amor Pra mim também, viu? E o meu coração sentiu Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade Da falta que você me faz Obrigado, meu Deus Obrigado a todos os meus fãs de coração que tão aqui Primeiro DVD no Bivinho, só carém Desano de rádio, princesa do FM O empresário Mara, aquele abraço Vai, coração! Meu povo do Piauí Aquele abraço A homenagem Ao nosso eterno Paulinho Paixão O homem mais estourado do Piauí Ao nosso saudoso Paulinho Paixão A homenagem de Biguinho no Cestação Rola bebê, meu povo! Quem sabe cantar e vai! Desejo que você seja feliz Que encontre tudo Eu soltarei Que alguém possa fazer tudo Que eu não fiz Que encontre o jeito Sá de te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Lima Cedês O Moral do Camarado Deixa Sá de te Você Deixa que eu me viro por aqui A vida continua Vá com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu grande amor Desejo que vocês Sejam felizes Que encontre tudo Que encontre tudo Que eu Não pude dar Que alguém possa fazer tudo Que eu não fiz Que encontre o jeito Sá de te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixa Canto o coração Canto o coração Você Meu grande amor Meu grande amor Aqui com a gente Os corações Quem tá feliz Dá um gritão Dá um gritão Aí vai Daqui a pouquinho Vou tomar uma cachaça Aqui em cima Viu A cachaça Do biguinho Daqui a pouquinho Bora bebê Meu povo Você Meu parceiro Amigo De todas as horas Confesso Confesso Levarei comigo Quando eu For embora As nossas Missades Momento Todas as emoções Trabalho Amor E sentimento São essas Ações Pra gente Pra gente Viver Pra gente Crescer Pra Sempre a fazer Não importa quem O importante é Pra ser o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer Amigo Te conhecer E compartilhar E também Pode contar Comigo Quando precisar Vai Não importa A vida Deu Deus amigo Vai Sempre nos Acompanhar Nessa vida A gente Só leva O que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você E eu De todo meu coração É pra você Lima Cedês O Moral Do Camará Você Meu parceiro Amigo De todas as horas Essa É pra eu Pai de leu Confesso Levarei Comigo Quando eu Vou Embora As nossas Miseries Momentos Todas Emoções Trabalho Amor E sentimento São Essas Razões Pra gente Viver Pra gente Crescer Pra gente Aprender Sempre a Fazer Não importa quem O importante é Parceiro Sempre nos Acompanhar Dessa vida A gente Só leva O que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você E eu Não importa Onde a vida Nos levar Deus amigo Vai Sempre nos Acompanhar Dessa vida A gente Só leva O que viveu Valeu Boa sorte Amigo Pra você E eu Pincolatino Mora Pincolatino Mora Cadê a galera Da cachaça Cadê Joga a mão Pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Bora beber Meu povo Procurei Te encontrei Meu amor Minha cara feita Rádio Crescendo FM Te encontrei Lima Cedês, o Moral do Camará Quem eu sou A minha Eu sou pássaro Você quer? Procura entender Por quê? Eu sem você já não durmo Não sei voar Ei! A bola joga baixinho, vai! Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Vai valer a pena Muda meu roteiro Eu amo o tempo inteiro Só você Santana Santana Ué! Coraçotarei E a cidade linda Meus corações Eu sou pássaro 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 Meu Deus Como eu te quero Eu sou pássaro Eu sou pássaro Ei! Oh como você pode me dar o teu amor? Ciúmes que me impreço eu não posso te negar Eu sinto muito a tua falta Lima cedesto Muito a tua falta Volte amor Eu sou pássaro Eu sou pássaro Eu sou pássaro E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta do teu beijo E vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Que de santarei deu gritão Vamos ao ouvir Me dê mais ou mais chance E como você pode me dar o seu amor? Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te negar O meu coração tá em pedaço Está em boa fé Volte amor E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta no teu beijo E vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Cuidado pelo carinho, gente Bora coração É a região de Lago Grande, Rei Lapiújo E o Tapajás Nossos quilombolas Quem tá feliz aí? Gostaram do show de um biquinho? Bora beber, meu povo Ai coração Ai coração E meu coração sentiu Palavras não dizem não Quando a gente se viu Beber, me derreti de paixão Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor já está Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você pra mim Se me perguntar por quê Eu não sei responder Eu te quero por quê Bate forte por você Meu coração Meu coração Vem Eu vi no teu olhar Uma luz a me acender O amor me arrasta Me levando pra você Me levando pra você Eu vi no teu olhar Algo me dizendo assim Pra me completar Só falta você Quem sabe que até aí vai Se me Eu não sei responder Não Eu te quero Por quê Bate forte por vocês Meu coração Vai! Vai! Peguei um sensação Te soltarei Pro mundo Vai! Colatinho Colatinho Yeah Uh 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 Música Música